Eu já pedi da emissão para a remédia. Viu? Eu estava numa discussão sobre futuro, projetos, eu quero ter liberdades, enfim, aqui vocês têm um limite para me pagar e eu quero mais dinheiro. E eu preciso, além de dinheiro, eu quero fazer mais coisas. E aqui não vai rolar. Ficamos seis meses discutindo, eu ganhei algumas liberdades, outras não, as liberdades que eu ganhei não eram o que eu queria. E eu cheguei e falei assim, tá, então eu vou sair. Então, obrigado. Um domingo de noite. Aí, na segunda de manhã, marcaram um outro papo e falaram assim, bom, para nós é arriscado isso, nós vamos arriscar contigo. Eu acho que é uma pessoa boa de arriscar, nós vamos ver como é que vai ser nos próximos seis meses, tu tendo essas liberdades. Nunca mais fizemos mais nenhuma reunião. Ganhei liberdades, a Rebes continuou ganhando dinheiro dela, eu ganhei mais dinheiro, eu tive mais felicidade em fazer outras coisas, enfim, é óbvio que teve quebras, enfim, de rotinas, de um monte de coisa, mas, cara, deu certo para todo mundo. Quando é que tu decide esse episódio, ele renderia, esse episódio renderia um assunto muito mais legal, prudentemente, ele tirou as batatas fritas da nossa frente. Ele não quer, ele quer mais, ele não quer. Não, eu quero. Por isso, viu? É o contrário. Ele quer muito. Sabe muito. Mas não, vai ter outra coisinha boinha para dar uma beliscada. Quando é que tu entende que é hora de tu sair da Atlântida para te dedicar a parte séria do teu trabalho, que seria a Rádio Gaúcha, com o jornalismo, com o timeline, com o sala de redação. Quando é que tu diz, Pai, isso aqui não é mais para mim. A decisão parte de uma questão familiar, onde os gris reclamam que eu não estou nunca em casa, porque eu acordo muito cedo para gravar coisas, ou para correr. Que horas você acorda? Cara, na real, é o seguinte, Fiatra, há muito tempo o despertador não me acorda, cara. E eu não falo isso com muito... Isso é uma coisa que me fascina, tá? Eu estou ficando velho, na real, né, cara? O tempo de sono das pessoas. Eu não abro mão de dormir sete, oito horas por noite. Parabéns que tu consegue, né? A minha próstata começou a atrapalhar. Quem? Minha próstata. Próstata? Se eu tivesse uma filha mulher, seria a próstata do nome. Pelo carinho que eu estou tendo com a minha. Próstata Potter da Silva. É. A máquina... Há no sentido de levantar para fazer xixi. Várias vezes. Ok. Já estamos vendo. O nome disso é hiperplasia prostática benigna. E que acontece com todo homem em algum momento da vida dele. Isso aí. Enfim. Mas, tá, não é exatamente isso. Mas, enfim, eu estou... Eu comecei a fazer uma conta matemática da minha idade e do quanto tempo de horas por dia eu vou ver meus filhos. Eu estava vendo uma hora. Puta merda. Aí eu falei assim, não dá. Bom, então tá. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho três horas de programa por dia de esporte. E eu tenho uma hora de jornalismo. Tá, então eu não vou sair do jornalismo. Então eu vou sair do esporte. Qual programa de esporte eu vou sair? O sala ou o bola? O sala é um pouquinho mais sério. Pra onde eu estou enveredando? Pra ficar um pouquinho mais sério. Então tá. Então eu vou pedir pra sair do bola. E aí eu ganhei o almoço. Porque eu poderia ganhar o almoço fazendo bola até meio dia e depois almoçar com a vigorizada. Só que aí tinha uma outra conta também que é o pré-almoço. Eu chego em casa 11h15, dá pra pegar eles brincando. Aí eu pulo na cama, jogo bola, não sei o que. Eu faço os temas. Até esse ano, né? Porque ano que vem eles vão estar na aula. Não estão na aula. Ah, já estão na aula. Estão na aula. Estão na aula desde um ano de idade. Na creche. A Marcela leva eles na creche a uma da tarde. Desde um ano de cada um. Ah, ok. Na tarde. Tá. E eu pego mais tarde. Que, aliás, foi pra pegá-los que eu pedi pra ti pra sair do pretinho das seis. Tá. Claro. Tu vê que o quanto a decisão de ter tido dois filhos vai meio que moldando a tua vida. Tá. Eu tô perdendo meus guris. Isso aqui não volta. No momento, tu tem que priorizar o que é importante. Ah, eu tô lá. Tô fazendo o inter e grêmio. Três horas pra cortar, né? Ganhar a vida em casa. E, enfim, até fez um vídeo. Eu falei que ia sair os caras... Pra casa, blá, blá, blá. Um vídeo lá que uns poucos internética tirando... Que viralizou. Eu falando assim, por que que eu fui pra casa? E, cara... Não tem como. Não tem como. A mãe ausente. Não tem filho. E eu entendo. Exato. Não pode criticar? Nesse sentido, tá tudo certo. Sim, enfim. Então, tudo a partir de um... Vista pessoal. Eu preciso sair... Ao meio-dia. Porque eu quero ficar... Qual é o que eu vou ficar mais tempo? A bola vai ser melhor. Então tá. Então eu pego... Aí eu viçoeiros, boto a roupinha no pédio, brinco com ele... Curte a... Aí tinha tablet na mesa, né? Descobri... No almoço. Não, 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 não. Uma semana sem falar comigo. Fui pra casa pra almoçar com eles. Porque eu tirei o tablet da frente deles. Ó, o máximo a televisão ligada lá no... Aí negociamos... Que os dois gostam. É uma... Qual é o vídeo do YouTube? Né? Senta na minha frente, sento eu aqui, é uma... Só na mesa, cara. E aí... O que começou a acontecer? Eu tô na mesa. Uma coisa pro outro. Aí ele para de jogar... Aí não sei o quê. O outro não quer comer... Depois não querem sentar, porque... O outro comeu uma torrada, às 11... Tipo assim... Aí ela... Da vida. Da criação... Mas eu estou lá. E aí isso fez um bem... Cara, e eu te... Eu preciso te falar uma coisa. Eu preciso te falar uma coisa. Quando... Eu vou entrar pra rádio... O Tel nasceu que ano? 2004. Verdade. Sim. 2007. O meu mais velho vai fazer... Então já passou... O Tel... Quando chegou na Atlântica. Os gris já passaram disso aí. E tu sempre foi um pau no cu... De não querer ir no... De sair correndo. Os caras no estúdio lá falaram... Olha a galera, obrigado, Adriano. É pau no cu. Saia. Saia, sabe? Mas que pau no cu. Nós aqui num papo do caralho. Imagina... Depois do pretinho... E aquela resenha, como os caras falavam. E aí ele saia assim... Cara... Por que que eu saia? Pra ver teu filho. Já era certo. Porque era um pau no cu. Porque ele já ia... Porque ele já ia dormir daquela... Também. Entende? Tipo assim... Eu acho que tudo tem um tempo, assim. Só entende nos outros depois de ter... Viver. 2010. 2010.